Oi, amores! Gente, hoje é um almocinho rápido, né, diferente, porque a gente não costuma comer todo dia, toda hora, macarrão assim instantâneo, né, e esses de copinho, mas, gente, de vez em quando é gostoso, né, e até fui na casa de uma amiga minha, né, amiguinho do Ricardo, e ela serviu, né, pros meninos, macarrãozinho assim, e o Ricardo adorou, né, e, então, fui no mercado com o Ricardo, ele escolheu o de galinha caipira, a mãe frutos do mar e eu bolonhesa. Então, como à noite eu vou fazer, né, um jantar diferente, mais especial, mais incrementado, então, é, o almoço mais rápido aqui, prático, pra não sobrar comida, né, pro jantar, porque eu vou fazer outra coisa no jantar. Então, né, comei isso aqui hoje, compramos também no açaí os empanitos, né, vem, aqui é um quilo e meio, gente, um quilo e meio. Então, produto empanado à base de carne, de frango, pré-frito, cozido e congelado. Mais prático, né, pronto pra aquecer. Eu gosto muito, gente, de fazer no forno, né, assado. Mas, como, né, é pra ser coisa rápida aqui, agora eu vou fritar aqui rapidinho, que também é gostoso o frito, né, mas é mais saudável e assado. Bom, é isso, gente, almocinho rápido aqui, até depois. E de sobremesa, né, gente, suspiros da vovó, e a cara da vovó mesmo, da vovó e do netinho, né, loucos por doces, são as formigas. Bora comer. Bora comer.